Olá, boa noite! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro Café com Letras. Em tempos normais, nós estaríamos hoje nos corredores da Newton Paiva saboreando um lanchinho e um café para comemorarmos mais um Café com Letras. Então, eu tenho aqui a minha caneca do Café com Letras, para simbolicamente tomar um café aqui com vocês. E o tema que nós trazemos hoje para este debate do nosso terceiro Café com Letras é a literatura afro-brasileira. Hoje nós vamos falar sobre a Carolina Maria de Jesus. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a nossa apresentação. Eu sou a professora Miriam, sou letróloga e doutora em linguística. O Jean, que vai apresentar, que também vai nos falar sobre Carolina Maria de Jesus, é pesquisador de iniciação científica graduando do curso de letras e também a nossa colega Taliane Silva, que é graduanda do curso de letras, que também vai nos trazer muitas informações importantes sobre essa escritora afro-brasileira. A nossa conversa, o nosso encontro será dividido da seguinte forma. Neste primeiro momento, eu vou falar um pouco para você sobre a literatura afro-brasileira. Depois, Taliane falará um pouco sobre a Carolina Maria de Jesus. No terceiro momento, o Jean fará diálogos sobre a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e também falaremos sobre o livro Quarto de Casa de Alvenaria. Carolina Maria de Jesus escreveu muitas obras, mas o livro dela que ficou mais famoso, ou seja, considerado a obra-prima, é Quarto de Despejo. Quarto de Despejo ela escreveu em 1960, mas em 1961 ela publicou também Casa de Alvenaria, e em seguida Diário de Bitita e Meu Estranho Diário em 1996. Mas, o que é a literatura afro-brasileira? Bom, nós temos muitos escritores afro-brasileiros, alguns antes de Carolina Maria de Jesus, outros depois de Carolina Maria de Jesus. Temos escritores canônicos, como Castro Alves, Machado de Assis. Esses escritores têm um diferencial que eles falam de fora, ou seja, eles têm uma visão de fora. Já Carolina Maria de Jesus tem uma visão de dentro, ou seja, ela fala o que ela vivencia. Temos também vários escritores afro-brasileiros que estão aí no anonimato, ou seja, eles estão ainda lutando para que suas obras sejam reconhecidas. Então, Carolina Maria de Jesus é o nosso foco hoje, mas ela não é a única escritora afro-brasileira, ou seja, a única escritora que merece destaque, né? Da nossa literatura afro-brasileira. Mas hoje, o nosso foco é essa escritora maravilhosa. O que é a literatura afro-brasileira? Entendemos por literatura afro-brasileira ou negra, toda produção literária, cujo sujeito da escrita é o próprio negro. E a partir dessa subjetividade, ou seja, dessa individualidade da autora, e das suas vivências também, do seu ponto de vista, é que tecemos, ou seja, que esses autores negros tecem os seus poemas e as suas narrativas. Então, a literatura afro-brasileira possibilita refletirmos sobre a diversidade, sobre as diferenças e também de fazer um resgate da identidade do negro brasileiro. A lei 10.639, ou seja, a lei que determina o ensino da cultura e da história do negro afro-brasileiro, diz que todas as escolas brasileiras da educação básica, privadas ou públicas, precisam incorporar em suas práticas a diversidade étnica de seu país. Por isso, é necessário portar para a sala de aula a literatura afro-brasileira, porque ela desconstrói preconceitos que por muito tempo dominaram a sociedade, além de resgatar a autoestima do negro brasileiro. Toda a literatura de Carolina Maria de Jesus é escrita por meio de diários. Quando a gente escreve um diário, a gente conta, a gente narra, e contar é uma atividade linguageira, cujo desenvolvimento implica numa série de tensões e também de contradições. E aí eu trago um pouquinho aqui para vocês do viés da análise do discurso de linha francesa, do Patrick Charrodovre. O contar traz tensões e é o que Carolina Maria de Jesus faz em suas obras. Ela conta o que ela vivencia, momentos de alegria, momentos de tensão. E ela nos diz em uma das passagens do seu livro, Então, o contar, o narrar de Carolina Maria de Jesus é cheio de emoções, de tensões, de contradições, porque é isso que ela vivencia no seu dia a dia. E é um dia a dia repetitivo. Por quê? Porque é a verdade, é a realidade de Carolina. Ela acorda e todos os dias ela vai em busca de comida. E para ter comida, ela vai catar, ela precisa catar papel, catar ferro, enfim. Ela só tem o que comer se ela tiver o que vender. Então, nesta obra de Carolina Maria de Jesus, eu vejo quem ela é. Por quê? É uma visão de dentro. Ela escreve o que ela vivencia. E nessa narrativa, ela vai construindo uma imagem dela mesma. É o que nós chamamos, na análise do discurso, de etos. Que é a imagem de si construída no discurso. E isso fica muito claro nas obras desta autora. Vejamos outra passagem, onde fica muito claro o posicionamento dela e a imagem que ela tece de si. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam. Eles respondiam-me. É pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto não põe. Onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Reparem na escrita de Carolina Maria de Jesus. É uma escrita singular. Ao mesmo tempo que ela usa palavras simples, que ela escreve entre aspas incorreto, como ela coloca aqui palavras simples como educado, ela também utiliza palavras bem elaboradas, como rústico. Então, é uma escrita simples, mas muito bem pensada. Carolina vendeu 10 mil exemplares do seu primeiro livro, que é Quarto de Despejo. Quando, naquela época, autores renomados como Jorge Amado vendiam apenas 4 mil. É claro que isso causou um certo ciúme. Inclusive, Vera, sua filha, comenta esse detalhe em uma das suas entrevistas. Então, Carolina Maria de Jesus foi uma escritora singular. Uma escritora que, ao mesmo tempo, escreve com simplicidade, mas também com elegância. Manuel Bandeira disse, quando falaram que poderia ser uma escrita inventada, que qualquer um poderia ter escrito o que ela escreveu, ou seja, que aquilo ali não era a vivência dela, ele disse, bom, pode até ser ficção, a história poderia até ser inventada, mas esse discurso, esta linguagem, não. É de quem, de fato, vivenciou. Ou seja, de quem, de fato, conta o que vive. Então, para falar um pouquinho mais sobre Carolina, saber um pouquinho mais sobre Carolina, a nossa colega Taliane vai nos dizer quem é esta autora, de onde ela veio, como que ela surgiu. É com você, Taliane. Boa noite. Boa noite. Só compartilhando a tela aqui com vocês. Vamos falar aqui um pouquinho da Carolina, então. De onde vem a Carolina? Nada, assim como não existe sujeito adâmico na língua, não existem escritores adâmicos, né? A Carolina, ela não surgiu, ela não foi descoberta. Ela era uma pessoa que já escrevia. Então, a Carolina Maria de Jesus tornou-se conhecida no cenário nacional e internacional após ter sido descoberta pelo jornalista Adálio Dantas, que a incentivou e possibilitou a publicação de seus diários, primeiramente em pequenos fragmentos veiculados em reportagens e revistas O Cruzeiro, e mais tarde, em agosto de 1960, por ocasião do lançamento do livro O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O Adálio, ele estava fazendo uma reportagem na favela do Canindé, a favela do Canindé, que hoje ficaria, para quem conhece aí São Paulo, onde é a Marginal Tietê, e ele estava fazendo uma reportagem sobre as favelas, sobre a situação, quando ele conheceu Carolina. E a Carolina, ela chega com um discurso muito particular, ele escuta sobre essa escritora favelada que existe aí, e vê a Carolina dialogando com os vizinhos, e numa briga ela vira e fala, vou te colocar no meu livro, porque o livro, ele era realmente, ele não era só o diário da Carolina Maria de Jesus, ele era uma forma de vida dela, ele era a expressão da vida dela. Então, tudo que ela via e que a marcava estava naquele diário. Isso desperta a curiosidade do Adálio, e ele começa a publicar as obras da Carolina, só que em fragmentos, em pequenos textos, para que isso comece a gerar uma certa repercussão, e só em 1960 ele publica o livro que realmente vai ser um estouro, vai ser um livro que vai chamar muita atenção, justamente pela linguagem da Carolina, pela vivência encontrada ali, e pelo cenário em que ela está inserida. Mas, afinal, assim, quem é a Carolina para além do quarto de despejo? Ela é uma das escritoras que acompanha a chamada literatura afro-brasileira, como a gente viu a definição com a professora Miriam, tendo vista por muitos como uma percussora do movimento. Ela é a porta-voz das mazelas da sociedade, uma mulher negra, semi-analfabeta, periférica, catadora, mãe solo, que apresenta os problemas sociais por uma ótica distinta. Então, a Carolina, ela tem uma história de vida muito particular. A Carolina, ela nasce no interior de Minas Gerais, ali em 1914, e filha de netas de escravos, filha de uma mãe solteira também. Ela relata, é relatado na obra de Ario Gibbichita que ela não conheceu o pai, a não ser por ouvir falar. E essa figura, ela é uma mulher muito forte, que, ainda pequena, só teve a oportunidade de frequentar a escola ali no primário. Então, ela só teve a oportunidade de aprender. Foi nos dois primeiros anos, ela teve a oportunidade de aprender a ler, mas a realidade em que ela vivia não a possibilitou estudar. No entanto, isso foi o suficiente para despertar na Carolina o interesse pela literatura. Então, ainda que Carolina não seja letrada, ela é uma mulher e ela gosta da literatura, ela se sente confortável diante dos livros e ela se encontra ali. Então, ela lê muito o que vai repercutir no vocabulário dela. A escrita dela, embora tenha erros ortográficos, vamos dizer assim, é uma escrita também que é cheia de metáforas e ela adorna de acordo com aquilo que ela vivencia. E a Carolina, quando ela surge na literatura, ela surge rompendo com padrões literários já estabelecidos. Como que isso funciona? Nós temos uma literatura que sempre foi composta ali por homens brancos, letrados, e sempre falaram do negro com uma visão de fora, e que até mesmo na literatura que tentava valorizar esse negro, ou falar de problemas como a fome e a pobreza como a Carolina fez, e a gente pode reportar aí na obra O Curtiço, na obra O Curtiço, isso é uma visão de fora. A Carolina traz essa pobreza, essa fome, essas necessidades da sociedade com uma visão que é uma lente de quem vivencia, com a própria experiência, e isso repercute de uma maneira diferente. O som é diferente pela própria questão da identidade construída ali. Carolina muitas vezes foi chamada de difícil, insubmissa, petulante, geniosa, atrevida, rebelde, transgressora, ousada, explosiva, agressiva, arrogante, desafiadora, e mais tarde, com seu sucesso em declínio, de fracassada, vítima e louca, mas chamaram-na também de terna, alegre e corajosa. Quando a Carolina, ela publica o quadro de gestejo, junto com essa obra, surgem narrativas que são muito particulares e que mostram muito da imagem da Carolina, de como ela se constrói enquanto sujeito no mundo, enquanto escritora, enquanto leitora, enquanto pessoa. E a Carolina, ela tem uma visão distinta das outras mulheres que estão ali na periferia. Então, a Carolina, ela é a mãe de três filhos, cada filho de um pai, e ela, ela não quer ser submissa a um homem. Ela tem noção da liberdade dela e do que ela quer fazer com isso. Então, isso já gera ela um, uma imagem, né, de mais insubmissa, de transgressora, lembrando que a gente está falando aí da década de 50. E a Carolina, ela não faz isso só na vida afetiva dela. Ela, ela convive com a realidade dentro da favela, mas ela também quer mudar essa realidade. Ela não se condiciona a ser só favelada. Ela tenta ir além desses limites e como qualquer pessoa que foge de um padrão pré-estabelecido, ela vai passar por muitos julgamentos. Eu achei interessante colocar essa imagem porque ao lado de Carolina, a gente também tem uma outra mulher escritora que rompeu muitos padrões. Então, nesse sentido, a gente consegue ver a questão do empoderamento feminino, né? Carolina, ela tem algumas obras que são mais conhecidas, entre elas, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi a obra que alavancou a carreira da Carolina, justamente por essa narrativa peculiar, delicada, sensível. E aí, tem mais três obras que são bastante conhecidas. Após Quarto de Despejo, a Carolina, ela vai imprimir esforços para com o dinheiro da venda desses livros, dessa publicação, escrever o seu segundo livro, que é a casa de alvenaria, diário de uma ex-favelada, onde agora a Carolina, ela vai apresentar novas dificuldades, novos olhares nos lugares por onde ela anda, porque após a publicação de Quarto de Despejo, ela consegue se retirar da favela, mas ainda existem dificuldades que ela vai reportar nesse livro. Essa é uma obra que ela não teve tanto alcance quanto Quarto de Despejo, e isso se dá por diversos fatores, fatores externos, questões políticas, porque a obra da Carolina Quarto de Despejo repercutiu muito fora do país e mostrou realmente a realidade da periferia, aquela periferia que estava ali surgindo em São Paulo, o descaso político, as questões da fome para o mundo. Então, a segunda publicação dela já não tem tanto, tanta repercussão. E aí, a última publicação que nós temos é Diário de Bitita, aqui está escrito errado, que foi uma obra póstona, que mostra como que foi a vida da Carolina da infância até a juventude e esse modo de ver que ela traz desde pequena. Eu vou compartilhar com vocês um breve vídeo que vai nos mostrar um pouco da ilustração dessas obras da Carolina. Então, o som são um sancho para a gente ver. Obrigada. Se o negro bebe, pingo, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Os brancos do Brasil são muito bons e dão oportunidade aos pretos para se envolver e queimar os cilindros. Agora começou a pedir com muita as dificuldades que eu não tinha. No dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual. A fome. Uma senhora que vinha ao meu lado disse-me Na minha terra não se faz isso. Lá o povo é civilizado. Onde fica a sua terra? Suíça. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto. Que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção. Que sua empregada é preta e ela está contente com ela. Onde estou na favela, tenho a impressão de ser um objeto fora de uso. Digno de estar num quarto de despejos. Digno de estar num quarto de despejos. Não tem forças físicas, mas minhas palavras ferem. Eu acho que esse pequeno trecho ilustra um pouco da obra da Carolina, da sensibilidade contida nessa obra. Mas acredito também que o Jean vai poder trazer para a gente de maneira mais clara o ponto de vista dele sobre essa obra. e compartilhar com a gente alguns conhecimentos também que são bem interessantes. Bom, boa noite a todos, a todas. E eu torço e eu aposto e eu desejo que eu consiga falar tão claramente quanto vocês duas falaram. Estou muito orgulhoso desse início, né? Porque vocês conseguem falar com maestria e uma clareza muito grande. E eu espero conseguir fazer um pouco disso que vocês fizeram. Eu ainda fico pensando na diferença que se tem entre quarto de despejo e casa de alvenaria. E enquanto a Thaliane falava, eu fiquei pensando o porquê de o quarto de despejo ter feito tanto sucesso, né? Ter tido uma vendagem tão grande em relação à casa de alvenaria. E aí eu fiquei pensando se será que... Bom, quarto de despejo é um diário de uma favelada. Enquanto casa de alvenaria é o diário de uma ex-favelada, alguém que saiu da favela. E a sociedade, a gente sabe que faz vista grossa em relação a tudo aquilo que aparece na favela. A sociedade sabe que ela existe, mas não quer ver. E aí vem alguém que se propõe a falar e a mostrar aquilo que está na favela. Bom, é uma forma da sociedade ter acesso sem assumir que está tendo acesso à favela através dos escritos de Carolina. Um quarto de despejo, eu penso que tenha despertado na sociedade, ou seja, nos outros. Aquilo que eles querem ver tem curiosidade, mas não querem estar. Não querem chegar lá para ter conhecimento e ter acesso. Trata-se do diário de uma favelada. Então, a gente entende que ali traz muitos conteúdos do que é a favela, o que aparece na favela. O contrário de uma ex-favelada. Uma ex-favelada está na cidade grande, ela não está mais na favela. As denúncias que Carolina faz em Casa de Alvinaria é uma denúncia que é vista, escancarada no dia a dia, que não é totalmente velada. É aquilo que está ali, presente, apresentado para todos. O contrário daquilo que está na favela. Muitos não ousam subir o morro para saber a realidade do que está na favela. E aí Carolina decide escrever em quarto de despejo. Talvez isso sacia a curiosidade da sociedade em saber o que tem na favela, quais as mazelas. O que está ali naquele morro, o que tem ali. O que acontece. E está tudo ali descrito no quarto de despejo diário de uma favelada. Bom, uma ex-favelada está dizendo sobre as mazelas da cidade grande, da sociedade, das pessoas que vivem em suas casas de alvinaria. Talvez não seja tão interessante, afinal eles já sabem de tudo aquilo. Carolina parece mais voltada para as questões políticas. Não que na favela ela não é uma pessoa politizada, mas aquilo que ela traz é uma visão politizada daquilo que está na favela e que muitos negam, muitos não querem ver. E aí eu fiquei pensando, Carolina, que talvez quarto de despejo é um objeto que vai saciar a curiosidade daqueles que não vão subir do morro, não vão adentrar nas favelas, para de fato entenderem o que tem na favela e, com isso, acabar com as suas curiosidades. Talvez por isso, Casa de Alvinaria não fez tanto sucesso assim. As denúncias que a Carolina fez em um e outro são bem diferentes. Apesar que, em ambos os livros, a Carolina trata do ser humano, das mazelas do ser humano, porém são mazelas diferentes. Fiquei pensando nisso. Agora eu quero compartilhar um pouco do que eu refleti acerca das leituras que eu fiz de Quarto de Despejo, Casa de Alvinaria. Bem, me chama muita atenção esse provérbio de Carolina, que em algum momento ela escreveu, não vou saber dizer quando, em que livro isso foi publicado, mas me chamou muita atenção quando eu esbarro nessa frase de Carolina, que não há coisa pior na vida do que a própria vida. Não vou falar muito dessa frase agora, não, porque eu acredito que ao longo da apresentação talvez seja interessante a gente voltar nessa frase para repensar talvez o que a Carolina quis dizer com isso. Mas é importante que vocês lembrem-se dessa frase porque ao longo dos escritos que eu trouxe na minha apresentação, talvez nós vamos perceber essa frase dita de outras maneiras. Bom, não há coisa pior na vida do que a própria vida. Eu vou ler um pouco. Primeiro eu quero começar lendo porque eu fiz uma analogia, eu quis fazer uma comparação entre o quarto de despejo e a sala de visitas. Quarto de despejo, primeiro que é o título do livro de Carolina, mas também trata-se de um lugar que a Carolina cita em seus escritos. e sala de visitas aparece muito em casa de alvenaria. É o lugar onde a Carolina sonha, deseja estar. E que isso vai aparecer muito em casa de alvenaria. Pois bem, esse é um escrito meu, é uma produção minha, isso não foi retirado de nenhum dos livros dela, é uma percepção que eu tive a partir do conteúdo que eu tive acesso lendo tanto casa de alvenaria quanto quarto de despejo. Bem, toda casa, independente da classe social a qual pertence, possui um quarto ou lugar para onde se leva tudo aquilo que não se utiliza. este espaço às vezes recebe o título de quartinho, quarto de despejo e até mesmo quartinho de bagunça. Bom, quem não tem um espaço desses em casa? Eu creio que todos nós temos no lugar para onde a gente direciona aquilo que a gente não tem destino para aquilo, mas também não é tão útil para a gente. Bom, é para onde se envia tudo aquilo que não se utiliza e que não se encontra em outros destinos e que quando mantido nas outras dependências da casa causarão incômodo. Com o passar do tempo, este quarto começa a se tornar pequeno para tantos objetos, tantos objetos sem valor e a tendência é ir criando um acúmulo onde os itens aparecem postos uns sobre os outros. Bem, esse quartinho que eu trago na minha fala é muito baseado nesse quarto de despejo que a Carolina menciona, quando ela diz que a favela é o quarto de despejo da cidade. E é justamente isso que acontece. Aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que não tem valor, vai se amontoando num cantinho, vai ficando ali apertado naquele lugar. E, na nossa sociedade, a gente pode entender esse lugar como as favelas que a gente presencia, que a gente sabe que existe, mas que muitos de nós não ousam. Subir é para ver o que tem lá. Até mesmo nós, nós temos algum receio por causa do que a mídia traz sobre a questão das comunidades, a questão da violência. A gente sempre fica um pouco receoso. Ninguém se propõe subir a favela sem antes dar um passo atrás, pensando o que tem lá. A gente sabe que tem aquilo que é julgado pela sociedade, aquilo que sofre preconceito, aquilo que é taxado, aquilo que recebe um título, mas que nem sempre é um título real. E ali, essas pessoas vão se amontoando como objetos que nós temos em casa e que são inúteis, mas que vão se acumulando ali naquele quartinho. É justamente o que Carolina traz em relação à favela e que vai dar nome ao seu primeiro livro, O Quarto de Despejo Diário de uma Favela. Pois bem, em 15 de maio de 1958, ela diz, eu classifico São Paulo assim, o palácio é a sala de visita. Olha a sala de visita aparecendo ali. A prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Ao longo desta apresentação, eu me ocupei muito dos lugares, os lugares físicos e também os lugares fantasiados por Carolina. não só os lugares onde ela reside, onde ela põe seus pés, mas o lugar que ela vive e que impacta de alguma maneira na vida dela e de sua família. O lugar mais voltado para suas afetividades, seu emocional, não só o espaço físico, mas também um espaço abstrato. contrário de um concreto. Bom, objetos de valor raramente vão parar nos quartinhos. Neste espaço não cabe aquilo que é nobre e nem o que representa alguma importância para os organizadores da casa. Voltando a falar, quartinhos têm uma relação com a favela e na favela não cabe aquilo que é nobre. E aí, neste momento, Carolina foi muito julgada, porque Carolina era uma mulher que ouvia valsas vienenses, Carolina escrevia, e na favela não admite-se escritores, nem alguém que escuta música clássica, não aceita mulheres completamente independentes, entende-se que a mulher que está ali depende de um homem para seu sustento, e por isso é tido como mulheres que necessitam estar com homens que vão sustentá-las de alguma maneira. e Carolina escapava tudo isso, porque ela era uma mulher que recusava as investidas dos homens, porque em seus escritos a gente percebe que ela era uma mulher desejada, ela era julgada pela sua vizinhança por escutar as suas músicas clássicas, ela era julgada por ter uma fala nobre, ela tinha umas palavras bem elaboradas para quem vive na favela, porque até então entende-se que quem está na favela não pode ter esse conhecimento da palavra, esse conhecimento da escrita, e ela ainda assim se punha a escrever. Bom, muitos desses objetos armazenados e amontoados em um local inóspito estão sujeitos à prática do desapego pelos membros da casa, que é quando tais objetos têm o lixo como seu destino final. Em algum momento, isso que está no quartinho de despejo ali na nossa casa, quando a gente decide desapegar daquilo, o que a gente faz? Provavelmente a gente joga no lixo, a gente joga fora, porque quando é algo que tem alguma utilidade, a gente ainda passa para um irmão, para um amigo, passa para alguém, mas quando a inutilidade é total, aquilo vai para o lixo, porque, pelo menos eu torço que as pessoas não doam coisas inúteis, completamente inutilizadas para seus vizinhos, seus parentes e tudo aí vai, então o destino final é o lixo. e foi justamente isso que aconteceu com Carolina, porque, além de estar na favela despejada, porque a sociedade a despeja ali, o que resta para ela é catar lixo, então ela vai tirar o seu sustento do lixo, o destino daquela mulher inútil, aquela mulher negra que sofre uma série de preconceitos e o preconceito que ela sofre não é só pela cor, é também pela sua intelectualidade, ela acaba tendo como recurso catar lixo e assim o faz. E é interessante que é do lixo que ela retira muitas vezes o papel onde ela vai escrever os seus diários, afinal, o dinheiro que a Carolina conseguia angariar através do lixo era para comprar comida, porque essa era a falta que mais marcava a vida de Carolina, a fome. O desejo maior de Carolina era alimentar os seus filhos e se alimentar. Então, o desejo primordial era comprar comida. O resto, todo o resto, aquilo que ela desejava, ficava guardado a nível de fantasia, inclusive a casa de alvenaria que ela tanto desejava ter para os seus filhos. Mas a fome impedia que ela realizasse qualquer outro desejo, afinal, ela precisava alimentar-se e alimentar os seus filhos. A fome é algo muito presente ao longo de toda a literatura de Carolina Maria de Jesus, porque o maior fantasma de Carolina, aquilo que a assombrava era a fome. Portanto, ela temia passar fome e ela passava fome. Então, a luta dela era trazer comida para dentro de casa. E aí, ela tem dois momentos que correlacionam os seus escritos, que é os extremos. À medida que ela passava por esses extremos, ela escrevia. Então, quando ela tinha fome e não conseguia alimentar os seus filhos e se alimentar, ela escrevia. e ela escrevia, ao meu ver, como um recurso terapêutico para poder dar conta daquilo que era impossível. O recurso que a Carolina tinha era escrever. Eu penso que era um recurso psíquico, um recurso terapêutico para lidar com tantas faltas e faltas que eram mortíferas. Afinal, a fome é o combustível, a comida é o combustível para a vida. E se você não tem o alimento, se você não tem comida, o risco de morte é iminente. Então, Carolina vivia com esse risco de morte diário. Por isso, ela se propunha a escrever, porque, enquanto ela escrevia, eu suponho que ela elaborava aquilo que era difícil de internalizar, difícil de se engolir. E, por outro lado, quando ela também conseguia levar comida para dentro de casa, quando ela dava conta, quando ela conseguia alimentar os seus filhos e ir para a cama alimentada, ela também escrevia, porque, também, a euforia, a conquista de ter um alimento em casa era novidade. Portanto, isso também precisava de elaboração para dar conta, porque um excesso de satisfação, um excesso de felicidade, quando não se é algo comum, carece uma elaboração também. Então, ao meu ver, Carolina escrevia como um recurso para lidar com esses extremos que marcavam a vida dela e de sua família. Bom, em 7 de maio de 1960, ela diz é que em 1948, quando começaram a demolir as casas técnicas para construir os edifícios, os edifícios, nós, os pobres, que residimos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. isso vai de encontro com essa lógica do quartinho que nós temos em casa, que nós acumulamos aquilo que não nos serve e que em algum momento aquilo vai ser descartado. Foi justamente isso que aconteceu e ela se sentia como um objeto descartável, um traste velho. pois bem, ainda uma escrita minha, toda casa, ainda que não possua divisões específicas, possui um espaço para onde vamos visitantes. Este lugar torna-se a sala de visitas, uma sala de estar. Manter-se numa sala de estar demanda um conforto para que o sujeito possa se permitir estar, sem o desejo de evadir. é o oposto do quarto de despejo, que é lembrado apenas quando há uma função para ele. Caso contrário, é interessante não pensar na sua existência. Faz-se vida vista grossa do quarto de despejo, assim como faz-se uma vista grossa em relação à tabela. Ninguém quer estar ali, ninguém quer subir, mas está todo mundo curioso para saber o que está acontecendo. E isso é muito nítido quando a gente vê nos telejornais as perseguições da polícia atrás dos tidos como bandidos nas favelas. E aí o mundo para diante da televisão para assistir aquela perseguição para entender como é que a criminalidade está acontecendo naquelas vielas ali. Mas ninguém ouça estar ali. Os melhores objetos estão na sala de visitas, a melhor decoração. tudo pensado para que ali se queira estar. Agora nós estamos falando da sala de visitas, algo que aparece muito em Casa de Alvenaria. Pois bem, até que enfim, deixe-me esse recanto maldito. Não vou incluir a saudade na minha bagagem. Este trecho, esta passagem, é o momento em que Carolina sai da favela para morar na Casa de Alvenaria na cidade, graças ao sucesso do seu livro Quarto de Despejo, mencionado pela Taliana mais cedo. Então, nesse momento de saída da favela, ela traz essa passagem de alívio por estar saindo daquele recanto maldito, aquele lugar de sofrimento, porque ela fantasiou e ela acreditou que indo para a cidade, indo para Casa de Alvenaria, a sua vida mudava radicalmente e de fato foi isso que aconteceu. A vida de Carolina mudou muito depois que ela saiu da favela, graças às suas produções escritas, graças ao seu diário, Quarto de Despejo, Bom, no dia seguinte a essa frase, ela diz, agora eu estou na sala de visita. Olha só, ela saiu do quarto de despejo e foi para a sala de visita, o lugar que eu ambicionava viver. Vamos ver como é que vai ser a minha vida aqui na sala de visitas. Mais adiante, ela diz, a Vera diz, agora nós somos ricos porque temos o que comer até encher a barriga. o tempo todo os escritos de Carolina, eles se voltam para a questão do alimento, da comida, da fome e da moradia, o lugar que eles ocupam. Carolina traz isso praticamente em todos os dias que ela cuidou de escrever em seu diário, porque eram as suas duas grandes faltas. Era o alimento, a comida e a moradia. Eram as duas questões que para ela eram as mais importantes. Existiam outras faltas, existiam outros desejos, mas todos esses eram largados de lado, eram abandonados porque os primordiais eram a moradia e a comida. Deixa eu ver como está o meu tempo, como é que está, a Miriam não deve estar me ouvindo, a Taliane, vocês me ajudam a controlar aí porque eu tendo a falar muito. Eu estou te ouvindo, Cíntia. Nós estamos a dez minutos das oito horas. É? Então já vou finalizar. Pode finalizar tranquilo. Sim. Eu já vou direto para o dia seis de dezembro quando ela diz o meu sonho concretizando. Eu vou ter uma casa de alvenaria com salas e outras dependências. Um quarto para tomar banho. Imagina só, eu tomando banho no banheiro. Vou comprar a minha casa de alvenaria. A casa para o favelado é tão importante que casa para nós deve ser escrito com letra maiúscula. Casa de alvenaria. São duas sugestões para quem não leu. Quarto de despejo e casa de alvenaria. porque em um Carolina denuncia a vida da pessoa favelada. Tudo que acontece na favela e aquilo que muitos não têm noção, muitos não têm acesso, muitos se negam a ter. A mídia também nega, talvez, mostrar tudo que tem ali ou mostram de forma distorcida. Mas Carolina vai trazer a realidade da favela, pelo menos a realidade daquela época que, na minha concepção, alguma coisa mudou. Não sei ainda o quê, mas algo mudou. Já em caso de alvenaria, é interessante também porque a Carolina faz uma denúncia social, também muito importante, mas ela continua vivendo um contexto em que ela também é tida como favelada. O que muda é apenas uma, como eu poderia dizer, apenas um ponto, um ponto que vai retirá-la de uma determinada situação, que é o prefixo ex. Então, em um, ela é favelada, no outro ela é ex-favelada. E aí a pergunta que fica é o que é que faz com que a pessoa seja favelada e o que faz com que ela deixe de ser favelada, o que torna uma pessoa ex-favelada. Fica essa pergunta e para isso eu acho muito interessante que todos leiam, estudam, quem tiver também alguma opinião sobre, compartilhem conosco que seremos muito gratos. e é isso, eu concluo aqui. Muito bem, Jean, Italiane, muito obrigada. Pessoal, nós temos perguntas, nosso café com letras é um bate-papo, é uma discussão literária, então, fiquem à vontade. Mas eu queria, enquanto vocês fazem aí os questionamentos, preparam os questionamentos, eu queria fazer um apontamento aqui importante, interessante. Carolina estudou dois anos só, na verdade, Vera, sua filha, disse que foi um ano e meio antes de estar aqui para conversar com você sobre Carolina Maria de Jesus, eu assisti, vi muitos vídeos, reportagens, e hoje eu ouvi a sua filha, Vera, dizendo que, na verdade, ela estudou um ano e meio só, então, ela era uma semi-analfabeta, porém, Carolina era uma mulher letrada, uma mulher negra letrada, apesar de ser semi-analfabeta, por quê? Ser letrada, ser alfabetizada, são diferentes, são coisas diferentes, são situações diferentes, então, toda a narrativa de Carolina não é só de ordem pessoal, ela traz também problemas sociais, porque ela tem uma lucidez, uma clareza muito grande do que ela vê, das percepções que ela tem sobre a sua cidade, sobre São Paulo, sobre o país, em muitos momentos ela fala sobre política, sobre a questão econômica, e isso é ser letrada, é estar atingindo e conseguir ler nas entrelinhas e nas linhas o que é dito, então, a sua narrativa perpassa também por questões, problemas que o país estava passando de ordem econômica, de ordem política, essa leitura para ela era muito clara, ela tinha uma lucidez muito grande, ela tinha consciência da sua negritude e dos problemas também, que o negro tinha, então, é muito importante dizer que Carolina era uma mulher negra letrada, apesar de ser semi-analfabeta, de ter estudado apenas um ano e meio, e isso porque ela foi trabalhar na casa de um médico, e nos finais de semana, que era a folga dela, ela era liberada, assim como as domésticas são liberadas no final de semana para terem as suas folgas, mas ela preferia ficar na biblioteca, lendo, estudando, se instruindo, então, por isso, ela se tornou esta mulher letrada, apesar de não ter estudado, e ela fez de tudo para os seus filhos estudarem, tudo mesmo, carregando nas costas Vera em tempos de chuva, saltando os bueiros de água, de lama, enfim, o sonho dela era que a filha fosse professora, e foi essa a opção que a filha fez, a filha é educadora, é professora, hoje, dá palestras sobre a mãe, porque ela tem o objetivo de colocar Carolina na literatura, ser reconhecida como uma escritora, e por isso, tantos projetos, nós temos muitos projetos hoje que envolvem a Carolina Maria de Jesus, e eu acho que ela conseguiu, sim, o seu objetivo, né? Enfim, temos, alguém quer fazer algum comentário? Professora, é muito interessante, assim, a gente percebeu quanto essa obra da Carolina, ela é atemporal, então, mesmo que a gente leia ali, a gente veja, por exemplo, a diferença da moeda, dela falando de cruzeiros, a vivência dela e algumas coisas que são relatadas ainda estão muito presentes, e eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar na importância de se trabalhar a Carolina Maria de Jesus dentro do ensino literário, hoje em dia, de trazer para mais perto, porque é realmente uma obra que perpassa décadas e que continua sendo muito verdadeira, sabe? Todos os sentimentos, eu acho que algumas coisas mudam, mas ela sempre vai continuar sendo uma obra verdadeira, porque ainda vai continuar nos alertando para aquilo que nós temos que ver na nossa sociedade, que muitas vezes a gente joga ali naquele quartinho de despejo e deixa de prestar atenção, né? Sim. Exatamente. E a Carolina, ela tem sido estudada, né, agora nos trabalhos científicos por conta de exatamente isso que você falou, Taliana, dessa, porque é uma obra atual, né? sempre será atual, porque é o retrato de muitas mulheres, mães solteiras, negras, que vivem hoje, né? Hoje o nome é aglomerado, né? Não é favela, né? É aglomerado, que vivem aí nos aglomerados, né? Passando tantas dificuldades, mas com dignidade, né? E essa dignidade Carolina também tinha, né? Quando eu falo ali, lá no comecinho, que ela é uma das percussoras, é justamente por isso, porque essa força dela impulsionou muitas outras escritoras e ainda impulsiona. Eu acho que é justamente esse olhar que a gente tem que ter. A gente vê no dia de aí muitas Carolinas no nosso cotidiano e tratar desse tema é empoderar outras mulheres como a Carolina. Isso, com certeza. Aquela passagem que eu trago, que eu trouxe na apresentação que ela disse que ela gosta do cabelo que ela tem, essa consciência da negritude dela, do orgulho de ser negra, isso está muito presente hoje, as mulheres, nós queremos ser como somos, né? negras e não nos tornarmos brancas, né? Nós somos quem somos. E a Carolina, ela tinha essa lucidez também, essa consciência da negritude dela, né? Então, ela gostava de ser negra, ela sentia orgulho e se sentia bonita, se sentia linda como ela era, né? e saber um pouco mais sobre a história dela, é sempre, cada vez que você pesquisa, que você assiste a um vídeo, você fica cada vez mais interessado em saber por quê. Aqueles quatro livros que eu apresentei no início da nossa fala, eles não são as únicas obras de Carolina. Carolina, ela tem muitos diários, né? Eu já ouvi entre 40, 50, que estão por aí espalhados. Então, não se sabe de fato onde está todo esse acervo, porque ela foi viajando e distribuindo esses acervos porque ela queria publicar. Então, ela tem LP gravado, disco gravado, que na época era esse o meio, ela tem poemas também, não somente os diários, mas ela também tem poemas publicados e tem peça de teatro que ela escreveu, é a Vera em uma entrevista que eu assisti hoje, disse que foi assistir a uma peça e para a surpresa dela, no final, ela foi chamada no palco e perguntaram para ela, você sabe de quem é esta peça? Ela não, é da sua mãe. nem ela sabia que era um texto escrito pela mãe dela. Então, ainda temos muito o que descobrir sobre Carolina Maria de Jesus, por isso ela é tão importante para a nossa literatura afro, assim como todos os outros também, só que o que diferencia Carolina dos outros canônicos é que Baixado de Assis, Castro Alves falavam sobre as mazelas da escravidão, mas eles não vivenciaram a escravidão, eles não eram escravizados, eles estavam do lado de fora, uma visão de fora, e Carolina fala a partir de uma visão de dentro, que ela, de fato, vivenciava todos os dias, porque o livro começa, ela levantando, fazendo café, para sair, catapapéu, ferro, lixo, para vender, e ele termina dessa forma, então, é um ciclo, né, os dias de Carolina são sempre iguais, porque a fome tem pressa, a fome é todo dia, então, todo dia tem que ter comida, assim como o Jean disse para a gente aqui. Então, pessoal... Todo dia tem um dia da gente desconstruir esses padrões que ela rompia diariamente, né, a escravidão da Carolina, ela era diferente dos outros autores. Exatamente, é uma, é uma, é uma escravidão pós a abolição. É uma escravidão de padrões, e por isso que é sempre uma obra atual, porque os padrões, eles continuam existindo e sendo rompidos. Exatamente. Jean, quer fazer mais alguma, algum apontamento? Não, eu estou só observando vocês e vendo aqui os comentários no YouTube das pessoas que estão assistindo. É, algumas pessoas falaram aqui que não fizeram ainda a leitura do livro, então fica aí uma sugestão para as férias. Este livro está em PDF no Google, né, então fica muito fácil. e ler também A Casa de Alvenaria, que é uma continuação da vida dela, né, e o curioso é que Carolina, apesar de, de ter vendido muitos livros, né, como o Jean até comentou, ela volta para a pobreza, né, para a pobreza extrema, para a falta do que comer. Por quê? Porque ela é uma mulher que não sabia lidar com muitas moedas, né, ela sabia lidar com poucas moedas o suficiente para comprar comida, mas ela viaja pelo mundo e ela vende mais que Jorge Amado, espera-se, esperava-se que ela fosse se ajeitar, né, financeiramente, mas acontece exatamente o contrário. Ela consegue comprar um sítio em sacramento, né, e ela e ela vai no final morar lá nesse sítio que não tem água, que não tem luz, que não tem porta, nem janela, enfim, ela sai lá do palácio, da sala de visitas e volta. Por quê? Ela não sabia lidar com essas questões, né? Inclusive, inclusive, em algum momento eu li que ela começa a criar animais como galinhas, porcos, para poder vender para poder comprar comida, porque a comida ainda é uma questão, uma luta constante para que eles não passassem fome, né, a falta é algo extremamente presente na vida de Carolina. Na realidade, a falta é algo presente na vida de todos nós, né, porque, por exemplo, o nosso desejo, nós só desejamos aquilo que nos falta, a gente não deseja algo que a gente já tem, e quando a gente conquista algo, a gente passa a desejar uma outra coisa, né, então a falta é algo inerente ao ser humano, mas as faltas que a Carolina vivia, elas eram faltas fundamentais e vitais, inclusive, né, a moradia é algo vital e o alimento é algo vital, se você não tem isso, você morre, né, outras faltas, outros desejos que nós temos por aí no dia a dia, a gente consegue contornar e a gente consegue viver, né, mas as faltas que a Carolina passava por elas, ela não tinha escolha, ela tinha que saber contornar essa falta trazendo aquele objeto de desejo, que não era não só de desejo, mas de necessidade, e as faltas são tão presentes que no final da vida ela morre com o quê? Com a falta de ar. Ela morre por uma questão respiratória, um problema respiratório que faz com que ela sinta uma falta de ar e ela vem a óbito, né, então até no momento da morte a falta de algo vital, né, se presentifica e faz com que a Carolina deixe de existir fisicamente, porque ela ainda existe pra nós, tanto é que nós estamos aqui falando dela, trabalhando os escritos dela, trabalhando a existência dela, e ela morre, né, um corpo biológico, mas a existência dela tá aí pra nós. É isso, Jean. pessoal, então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui hoje no nosso terceiro Café com Letras e vamos torcer muito para que o próximo quarto café nós possamos estar todos juntos, né, Newton, longe dessa pandemia, com mais um debate literário. muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Taliane e Jean Carlos, vocês querem agradecer? Eu só quero que seja breve o próximo encontro, porque foi muito produtivo. Muito obrigada e eu espero que nós possamos nos encontrar de novo. Então, pessoal, até o nosso próximo encontro. até. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos.